Meus irmãos e minhas irmãs, olha só quem chegou para brilhantar a nossa biblioteca. Quem tinha o recém saído do forno, o livro O Arrebatamento de John Valvord, Fundamentos da Escatologia Pré-Tribulacionista da Editora Carisma. Olha só que capa maravilhosa desse livro. Olha só essa lombada, trabalho de primeira da Editora Carisma. É um livro em formato um pouquinho maior, ele é 15,5x23, mas muito confortável de você carregar. Folha amarela, olha só, abri aqui pra você, depois você pode até dar um pause pra ler o que tem aí. Um pouco mais de 300 páginas e um livro que veio para abrilhantar a escatologia pré-milenista, pré-tribulacionista, escatologia dispensacionalista. Antes de nós abrirmos ele aqui, quero convidar você, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa seus comentários e compartilha ele, por favor, assim você ajuda o crescimento do nosso canal, do nosso trabalho. Tá bom? Vamos abrir aqui um pouquinho? Mas antes eu vou ler aqui, tá? Pra nós termos uma noção de que que trata esse livro. Muito bem. Ao longo dos anos o pré-tribulacionismo tem sido duramente atacado por outras correntes escatológicas. Entretanto, surpreendentemente é a corrente adotada pela grande maioria dos cristãos no mundo desde os pais da igreja. Muito atacada, mas pouquíssimo compreendida, esta obra de John F. Valvort, um dos mais respeitados nomes do movimento pré-tribulacional, desembarca no Brasil com a missão de esclarecer os pontos mais controvertidos do debate e explicar as razões pelas quais o pré-tribulacionismo é a expressão mais fiel à verdade bíblica. Então este livro é, meus irmãos, uma defesa sólida e combativa do arrebatamento pré-tribulação. Aqui na aba nós temos aí um breve currículo do doutor John Valvort, tá? Eu vou deixar aqui bem centralizado aí, focou bem agora. Então, teólogo, pastor e presidente do Dallas Theological Seminary, falecido em 2002, autor de mais de 30 obras, principalmente aí na senda da escatologia, né? Incluindo este livro aqui, que em inglês tinha o título de The Rapture Question. Ao longo da carreira acadêmica ele obteve vários graus, né? Então, mestrados, doutorados, enfim, principalmente na área da teologia, pelo Dallas Theological Seminary, tá? Ele ganhou a reputação como um dos teólogos dispensacionais mais influentes do século XX, desempenhando um papel proeminente na defesa do dispensacionalismo pré-tribulacionista. Tá aí a foto do doutor John Valvort. Muito bem. E nesta aba aqui, será que tem alguma coisa? Olha só. Eu tô olhando pra isso aqui. Olha isso aqui. Marca a página personalizado do livro. Muito legal. Parabéns pra editora Carisma, essa sacada aí. Muito show. E ele é exatamente do tamanho do livro, ó. Bem legal. E aqui nós temos uma frase. A temática do arrebatamento, enquanto negligenciada pelo liberalismo moderno, é uma das principais questões em debate na escatologia conservadora. Que legal. Olha só. Olha esse contraste aqui. Eu vou abrir bem aqui pra aparecer o Ali. Olha só que show. Essa imagem aqui, mais escura, esse contraste aqui, ficou muito legal. Mais uma vez, parabéns pra editora Carisma. Então nós temos aqui a ficha catalográfica do livro. Os créditos e demais informações. Olha só. Mais uma página escura aqui. Que contraste legal. E aqui nós já temos o sumário, no qual nós vamos nos deter um pouquinho. Então nós temos os prefácios à primeira e segunda edição. E aqui, capítulo 1, a promessa de sua vinda. O 2, o significado da igreja. 3, a grande tribulação. 4, fundamentos históricos e hermenêuticos do pré-tribulacionismo. 5, a natureza da grande tribulação. 6, a iminência do arrebatamento. 7, a obra do Espírito Santo na presente era. 8, a necessidade de eventos intervalares. 9, contrastes entre arrebatamento e a segunda vinda. 10, a teoria do arrebatamento parcial. 11, o mesotribulacionismo. 12, variações do pós-tribulacionismo. 13, argumentos do pós-tribulacionismo. 14, o arrebatamento nos evangelhos. E a partir do capítulo 15, o doutor John Walvoord vai demonstrar o arrebatamento em vários textos bíblicos. Então, nós temos aqui em 1ª Tessalonicenses 4, 5, 2ª Tessalonicenses, 1ª Coríntios, Apocalipse. E um capítulo que me chamou muito a atenção, que é o capítulo 20, 50 argumentos favoráveis ao pré-tribulacionismo e depois uma bibliografia. Meu irmão, você já notou que o capítulo 13 é o maior capítulo da obra. Então, ele vai detalhar e ele vai combater os argumentos em favor do pós-tribulacionismo. Que na época em que essa obra foi originalmente escrita em inglês, estava sendo disseminado fortemente pelos Estados Unidos. E também o dispensacionalismo progressivo alguns anos depois, tá? Mas o progressivo é outra história, né? Então, aqui ele vai falar sobre o pós-tribulacionismo. São 42 páginas. Vale a pena você conferir também. Mas eu quero ir para o capítulo 20, o qual me chamou muita atenção. 50 argumentos favoráveis ao pré-tribulacionismo, tá? Então, quero destacar aqui algumas características físicas do livro. Olha só essa diagramação, essa fonte que é utilizada, tá? Para os títulos e subtítulos, para o número da página. Ficou muito bom o trabalho da editora Carisma. Então, tem um respiro, né? A margem para você fazer anotações, né? Também você vai ver aqui que é uma letra. Vou até aproximar mais para você ver aqui, ó. Dá uma olhada na letra. A letra é uma letra bem confortável para você realizar a leitura. O papel é o papel amarelado, como eu já falei. Então, ficou muito legal, tá? Show! Olha só. Então, 50 argumentos favoráveis ao pré-tribulacionismo, tá? Então, ele vai dividir esses argumentos em tipos de argumentos, tá? Olha só os tipos de argumentos. Só aproximando, só para você dar uma olhadinha mais uma vez. Tá? Argumento histórico. Depois, hermenêutico. A natureza da tribulação. A natureza da igreja. Doutrina da iminência. A obra do Espírito Santo. Necessidade de um intervalo entre a... Pera aí. Falhou a narração aqui. Necessidade de um intervalo entre o arrebatamento e a segunda vinda. Contrastes entre arrebatamento e segunda vinda. E depois, uma pequena conclusão, tá? Vai ter aqui mais uma folha aqui para destacar o início de uma nova sessão no livro. Muito legal essa folha mais escurecida, mais acinzentada. E uma bibliografia. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito páginas de bibliografia para um livro de trezentas páginas. Tá bom, hein? Um livro muito bem fundamentado. Meus irmãos, eu recomendo fortemente a aquisição deste livro. Seja qual for a sua posição escatológica, tá? Seja qual for a sua posição escatológica, eu recomendo que você adquira, tá? Especialmente para aqueles que são pré-milenistas e mais especialmente ainda se você é pré-tribulacionista. Adquira. O doutor John Valverde é um escritor, foi, né? Um escritor profícuo. Eu tenho uma outra obra dele aqui, que é essa aqui. Todas as profecias da Bíblia, da Editora Vida também, ó. Um pequeno tijolinho. Muito boa também. Vai fazer aí muita, ou melhor dizendo, vai lhe dar muito auxílio, muita ajuda. E vai fazer a diferença na biblioteca da sua casa e nos livros de escatologia. Então, adquira meus parabéns para a Editora Carisma. E também você ajude o nosso trabalho. Curte, compartilha, se inscreve no canal e deixa aqui os seus comentários. Era isso. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.